Salve, salve galera! Vamos ver aqui, cara, as reações do Fabiano Baldasso, Copa do Brasil, terceira fase, Internacional e Juventude, jogo 1. Vamos ver então como será as reações do Fabiano Baldasso, porque o Internacional perdeu para o Juventude, de novo, hein? Já tinha sido assim lá no Campeonato Estadual, você se lembra, né? Vamos lá para o vídeo então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal Fabiano Baldasso, link na descrição como crédito, simbora, vamos lá? Olha, entrou o Duque Heróis, Pepe, Natan Fernandes e Galdino. Agora vai, então. Meu Deus, 2x0 para o Cruzeiro em Caxias do Centenário. Eles não têm aquele jogador que é melhor que o Alan Patrick lá? O Cristaldo? É. Ele saiu. Bola do Bustos, Bustos, passe curto, passe apertado, procurava o Fernando, ela ficou no jancar, botou na área, olha o Juventude, a chance, olha o gol, gol do Juventude. Legal de Baldasso. Gol do Juventude, a jogada rápida pelo lado esquerdo, Vilha Cambalhota, o jogador da equipe do Juventude. Me pareceu o Lucas Barbosa, o autor do gol da equipe do Juventude, aos 35 e 30, o Inter era melhor no jogo no Beira Rio, em Porto Alegre. Mas o contra-ataque, a mesma coisa que aconteceu contra o Vasco da Gama, o Juventude contra-atacou rapidamente e a bola foi para a rede. Gilberto, o autor do gol, Brito. Gilberto, o autor do gol da equipe do Juventude, Gilberto, um atacante perigoso, que contra-ataque rápido do Juventude, abrindo o placar no Beira Rio. Gol, Fabiano Baldasso. Uma falha lá no meio, que eu quero confirmar aqui na repetição, mas acho que foi até do Fernando que perdeu a bola. E o gol do Juventude é uma humilhação, porque o Juventude chega pelo lado esquerdo, o cara centra o Gilberto sozinho, sem marcação. Ele podia ter feito o gol de bunda, se ele quisesse, que ninguém estava marcando ele. O mais do mesmo, a mesma coisa de sempre. Um Inter com presença ofensiva, sem criar chances com muita qualidade para botar para dentro, e tomando o gol no contra-ataque. A mesma coisa de sempre. Bola do Alain Patrick, fugiu da marcação, colocou para ele a valência, no gol, no gol, feito! Gol! Gol! Ele! O furacão colorado, o Enero Valência, na jogada mais conhecida, na jogada que sempre deu certo, Alain Patrick para o furacão colorado, equatoriano Enero Valência. O Internacional empata o jogo no Beira Rio. Enero Valência, o Tango Aguardado, o Enero Valência. Colocou, rasteiro para o gol, empata o jogo Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, em Jairo. Alain Patrick, no que sabe fazer de melhor, jogar de 10, pifar o atacante. Botou com carinho para a Ener, que recebeu sozinho. Teve trabalho nenhum, empurrou para o fundo das redes, fazendo o Inter 1, Juventude 1, Baldassou. Vamos na individualidade, vamos na individualidade, vamos com os dois melhores jogadores do Internacional, então vamos. Um passe açucarado de Alain Patrick para o Ener Valência, disparado, melhor atacante do Internacional, desviado o goleiro. Vamos na individualidade. Se o coletivo não funciona, vamos acreditar na individualidade para virar esse jogo, Brito? Estão passando as linhas aqui, o Ener. Olha. Tem chance de impedimento? Tem chance. Tem chance. Olha o design. Tem que ver a última linha. É ajustadíssimo. Desculpa, Weber, ter interrompido, mas é ajustadíssimo o lance. Olha, para mim, o Ener está impedido. É ajustado, hein? Parece o tronco do Ener um pouco adiantado. Não sei, pode ser impressão daqui. É, e o torcedor, o torcedor se manifesta no arquibancado, o telão mostra, o telão mostra a linha traçada, o torcedor vai à loucura, comendo as unhas na arquibancada. Cara, eu nunca vi um lance tão ajustado. Eu estou com a linha traçada na minha frente e eu não tenho conclusão nenhuma. Que coisa impressionante. Que jogo nervoso no Beira-Rio, o Internacional perdendo para o Juventude. Juventude teve um pênalti que o Antony defendeu. Poderia ser 2 a 0. Agora o Inter faz o gol, empata o jogo. Precisa da vitória. O pessoal que está fazendo as linhas, preto, está completamente perdido. O gol pode ser anulado no Beira-Rio. O que será que vai acontecer, Jairo Vink? Acho que vai confirmar o gol. É muito ajustado, é difícil. O tipo de lance é ajustado e é complicado demais, né? Só a tecnologia. Fala, Weber. Não, eu também estou com a mesma impressão do Jairo. Impressionante. Está ruim até para o pessoal fazendo as linhas ali, calibrando. Está com dificuldade de acertar no lance. Mas a tendência é de que ele aprove o gol. Meu Deus do céu. Tem uma regra quando há muita dúvida e não tem como tirar no VAR. Vale ou não vale? Mas também nessa imagem assim, parece que o Enner está na frente. A impressão que dá daqui, né, meu? Olha o desespero do homem. É difícil demais o lance. O árbitro está tomando a decisão. Estão tendo dificuldade nos lances. Mas é muito ajustado. Tem uma linha vermelha. Valeu, valeu, valeu. Validado, empata o Internacional no Beira Rio. Que coisa impressionante. E agora, e agora, Fabiano Maldasso Internacional busca a vitória do Beira Rio. Eu vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Vamos no Oba, Oba. Agora eu não quero mais saber se está jogando bem ou não. Vamos dar um jeito de botar essa segunda bola para dentro para ter alguma vantagem, pô. E a bola fica com o Juventude. 48 de segundo tempo. Ali pelo jogador Gabriel Tagliari colocou no meio para o Everton. O Everton rompeu a linha divisória do gramado. Fez a abertura pelo lado esquerdo para Allan Ruschel. Juventude vai administrando esse empate. Joga em casa no sábado que vem. Mas não tem nada decidido. Lá vem o Gabriel Tagliari pelo lado esquerdo. Colocou para trás. Vai chegando o Juventude. Gol! Luiz Oyama. Vamos tomar no cu todo mundo. Gol! Do Juventude. Luiz Oyama. Luiz Oyama para o Juventude no fimzinho do jogo. O Juventude vai ganhando 2x1 no Internacional do Beira Rio. Encaminha a classificação Juventude no fimzinho do jogo. Demais essa reação do Balder. Colada na cabeça do torcedor. Pobre torcedor colorado. 2x1 Juventude. Uma jogada tramada pelo lado esquerdo. O Allan Ruschel pifou o Gabriel Tagliari. Que ganhou espaço na linha de fundo. Fez o cruzamento. Ninguém do Inter cortou. O Luiz Oyama chegou chapando com a perna esquerda. Colocou no canto mais um fiasco no Beira Rio, Baldassio. Ouve, ouve, ouve. Vai tomar no cu. É, Cudê. Vai tomar no cu. É, suco de cara. É, Cudê. Vai tomar no cu. Filha da puta. É, o estado inteiro. O que é o Cudê? Um detalhe é ressaltar, Baldassio. Começou pela popular. O Eycudê vai tomar no cu. Esse que é o preço de manter um treinador incompetente por amizade. Este é o preço. Tá aí, galera. A revolta do Baldassio. Cara, jogo válido pela Copa do Brasil. Terceira fase da Copa do Brasil. Tanto Internacional como Grêmio, né? Tinha jogos atrasados. E este é mais um jogo aí do Internacional. Cara, perdeu em casa para o Juventude. Juventude que venceu por 3x0 no meio de semana. O Grêmio, o meio de semana não. Fim de semana. O Juventude meteu 3x0 no Grêmio. E agora venceu o Internacional em casa por 2x1. Juventude tá jogando bem, cara. É. Valeu, galera. Gostaram? Deram risada, então. Deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho. Tamo juntos. Fui. Tchau.